Gente, falando de mulher, deixa eu perguntar uma coisa. É muito desagradável a gente não ficar trocando copo? Porque, meu, tem que lavar. Aqui eu não vou lavar, eu vou embora. Eu não troquei nenhum. Ah, então, eu troquei. Mas por isso que você tem outros, aí você pode trocar. Era pra trocar? Era chique. Ai, gente, que fiasco em rede nacional. Eu não ia falar, desculpa. Mas não precisa. Era pra trocar cada cerveja era pra eu beber num copo? Não, até porque não tem mais uma, eu só tenho três copos. Então, assim, agora eu quero trocar. Não, porque assim, há necessidade ou não há? Não, não há. Não, pra gente que tá tomando, conversando e tudo mais, não há. Existe a necessidade, principalmente se você tá em um concurso ou se você quer realmente tá num, sei lá, um serviço de restaurante, uma coisa assim, porque uma coisa pode interferir um pouco no gosto do outro e tudo mais, mas é muito pouco. E pra gente que tá aqui só batendo papo ou na mesa do bar ou qualquer coisa assim, ou na sua casa, pra gente não sujar um monte de copo pra ficar na pinta. Tem como, tem que cortar essa parte do copo. Você corta desde a hora que ela falou que era pra trocar de copo até agora, por favor. Gente, mas no boteco a gente toma com aquele, né? É, corta de queijão, hein? Então, e ainda vem com gosto de detergente. Tá tudo ótimo. Gente, pelo menos tá limpo. Vou ligar pros homens e falar, do luxo ao lixo. Até o copo do boteco tá limpo e vocês dão limpo. As melhores pessoas que eu conheço na vida vão do luxo ao lixo. Não, mas é isso mesmo. Não tem. Então tá tudo bem. Você acha que eu fico trocando de copo em casa pra ficar com pilha de copo pra lavar? Não fico. Não, se vai muita gente em casa, eu ponho o descartável. Bom, me julguem. Mais ainda. Tchau, tchau.